E aqui de volta, com a sua alegria, aqui é o mundo, não é o mapa mas é o mundo, o emulador que estou emulando é drastic, para Nintendo DS, o 3DS é quase igual a esse, só tem as telas lá em cima e lá em baixo, o 3DS, deve ter mais funções, mais legais no 3DS, mas o 3DS é bom, tem gráficos melhores, mas por isso que eu não consigo, eu não consigo instalar o 3DS no meu aparelho, deve ter, tem que ter muito mais giga, dessa vez vai dar certo, aqui que é ruim mano, eu rei todas as bolas, nem sei que leve o top, então, Ah, não! Tem que passar a polícia aqui ainda bem que fosse morrer ai ai sim as árvores lá atrás que elegante eu tenho um emulador do ps1 e psx eu tentei instalar o ps2 mas o meu celular é fraco vamos agachar aqui não tem que voltar não tem nenhum bicho aqui que pena brincando pena não ainda bem que não tem mesmo checkpoint já não acredito não acredito pediu uma balinha aqui duas e agora complicou complicou nada não pegar bolinha quase morrendo aqui ai ai nada tem que pegar esses morangos até agora não sei para que saiu esses morangos e aí e aí e aí e aí Perdei o botão errado Dois mano Perdi dois Perdi dois Perdi dois Perdi dois Passou uma moto ali ó, legal hein, vamos parar o vídeo né.